Música Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20 e 3 Reacende a esperança em sua existência Muitos foram os momentos repletos de sofrimento Conheceu a desilusão e a revolta Diante das crescentes dificuldades Também conheceu o desespero E sentiu dolorosos reflexos de sua ação destrutiva em sua vida Sim, muitos foram os episódios vividos Mas compreende que representam apenas alguns capítulos do livro da sua vida Veja quantas páginas em branco aguardando por sua ação Ei, a vida prossegue e não precisa ser encarada com tanto pessimismo Não foi abandonado Pelo contrário, nunca esteve tão amparado Jesus não só caminha contigo Como está lhe carregando no colo Nos instantes que se sente frágil demais Para prosseguir Olha adiante Além das nuvens Há uma nova alvorada lhe chamando Mas com toda essa bagagem negativa Não aguentará o peso E nem terá como caminhar É a hora de vestir-se de otimismo e determinação E fazer com que suas mãos escrevam uma nova história Ainda dá tempo Só depende de você Jesus guiará os seus passos Tem um novo sol nascendo Quanta luz É um novo recomeço lhe chamando Segue E faça a sua luz brilhar Jesus Permanecerá contigo Nada tema Esperança Que assim seja Graças a Deus Eu muito obrigado Senhor